Olha, o motociclista de 21 anos que sofreu um acidente ontem pela manhã em Álvares Machado não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no Hospital Regional de Presidente Prudente. O acidente foi no Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado. Nossa equipe chegou ao local logo após a batida. A moto com os dois jovens bateu na lateral deste caminhão, que fazia uma conversão à esquerda. O motociclista foi o primeiro a ser socorrido. Ele foi entubado ainda na viatura. O garupa de 19 anos teve uma fratura na perna. Ele continua internado na Santa Casa de Presidente Prudente. O estado de saúde é estável.